Carteiras, carteiras há muitas, mas isto foi ano passado, este ano, uma nova versão, Wallym, Minify e acessórios. Juventude, como é que é? Tudo bem? Eu sou o Ortiz e este é o canal Jomotec, aqui falamos de tecnologia e não só. Para este vídeo, mais um produto EDC, Everyday Carry, ou em bom português, produtos que carregas contigo no dia-a-dia. A nova carteira da Wallym, a Wallym Minify, que podes comprar em 3 variantes, só carteira ou com 2 acessórios independentes. Um é o Wall Pocket e o outro é o Elastic. Vamos já ver então o que vem aqui dentro da caixa. Aqui o Elastic, a carteira, o Wall Pocket e as instruções, que no fundo são iguais às originais Wallym da primeira versão, que eu tenho aqui já há bastante tempo e é a minha carteira do dia-a-dia. Agora, resta saber se vou passar a usar a nova, Minify. No fundo, isto é uma carteira porta-cartões com pop-up, em que tu podes fazer tanto com esta mão como com esta, para deixos ou para canhotes, em que os cartões ficam sempre virados para ti, tanto com uma ou com outra. Em termos de utilização aqui do All Pocket, é muito simples, basta colar-os. Isto vem aqui com adesivo 3M. Eu não vou colar para já. Podes usar aqui até 6 cartões, notas e moedas. Tem alguma resistência, como podes ver no teste que está a aparecer. Aqui dentro, todos os cartões têm proteção RFID. Hoje em dia, o limite de compras por contacto é 50€, até 3 vezes, por isso convém usares uma carteira que te proteja. O vídeo anterior foi sobre isso mesmo, fica aqui no cartão, no qual usei este cartão aqui de demonstração. Muito semelhante ao caixa que vem aqui dentro da versão original. Funciona exatamente da mesma forma, apenas é mais minimalista no fundo. Em termos aqui da utilização do elástico, a meu ver não é a melhor solução. É uma moda que tem vindo a aumentar em muitas carteiras deste género, é usar apenas aqui o elástico. Em termos de segurança, eu acho que não é muito seguro, uma vez que andas sempre com o dinheiro à mostra e até mesmo a pôr e a tirar o bolso facilmente, consegues perder aqui os cartões sem contacto, obviamente, tipo o passe e assim. Tal como as notas que andam à vista, é preciso de algum cuidado. Há soluções para tudo, seja aqui o elástico, tal como aqui a bolsa, em que o dinheiro, as notas ficam um bocadinho visíveis, mas nada para ir além. Em termos da resistência do autocolante, eu vou deixar mais tarde lá em baixo na caixa dos comentários, porque isto obviamente com o tempo pode ir saindo e tal como os cartões, o volume que podes pôr aqui pode influenciar a durabilidade aqui da cola. Tal como viste no unboxing, ainda há pouco, está aqui um produto de surpresa, fica para um próximo vídeo. Se chegaste até aqui e ainda não subscreveste o canal, é a altura certa, fica aqui. Deixa o teu like, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão e eu fico à tua espera num destes vídeos. Deixa o teu like, ativa o sininho para receber tudo em primeiro.